O pera, ah, ah, ah Emprega rimas é meu emprego Prego, deixa de falar Pode falar, os caras de mim Riu, riu, e agora Eu insulto até o Bruno Marques Nubei! Sangue! Yow, yow Ó, chega com nós Uou, uou, uou Daora, ó Fazendo uma rima Representando todos os indígenas Na aldeia, meu truta, eu vim com flow alienígena Te mato, meu truta, vagabundo Um flow alienígena Nesse planeta com o flow de outro mundo Mostro pra você que eu sou sagaz Em rima boa, meu truta, eu sei que cê não traz Porque eu faço a rima Eu que faço um fri, estrela no boné Tô vendo que rima boa não estar aqui Então agora, já que eu falei de outro mundo Mato você agora, meu truta, cê é imundo Porque eu faço a rima, agora é sorte Não é o rima que morte Aqui cê tá com risco de morte Uou Yeah! Yeah! Uou, 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 uou Uou, uou, uou É flow alienígena, cê fica na trave Cê se fudeu porque hoje, moleque, cê bateu a nave É estrela Aqui cê é fraco e é doente A diferença aqui é sua Tá em nível decadente Falou Cê nunca vai saber, amigo Enquanto eu faço freestyle Cê é fraco e fica perigo Sabe por que te corta o casso fixe? É Rick e morte Já que você é seriado de Netflix Ae! Cê nunca vai chegar na prática Eu te quebro mandando a rima Ou até nessa matemática Moleque, cê é fraco, é vacilão Vamos repartir o redondo em dois Vamos chamar ele de fração Ae! Cargulho é foda, mano Enquanto eu faço Hoje eu faço rima Não deu pra bater nesse espaço Ai, ai, ai! Barulho pra cima do Gota! Barulho pra cima do Alvarenga! 1 a 0 Alvarenga, recomeça! Vamos lá, família! E aí? Uou! 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 Pode ir pra matar, pode ir pra! Ah, mano! Cê ganhou do brinquedo Que é rosa e azul Você é vírus, não te vírus Então vou chamar de vaidu Falou? Aqui eu falo pra tu Mas como é hip hop nacional Aqui é Erika Badu Ae! Aqui a diferença que eu mando Enquanto eu faço rima Cê é fraco, fez se comando Ai, na moral no argumento Chama a alma azul Sua previsão é morte Aqui já acabou seu tempo Ae! Eu vou mandando truta na parada Enquanto eu faço rima Cê é fraco e não entende nada Eu falo o bagulho Para constar Cê não rimou bem Vai pra sessão da tarde E volta para o seu sofá Eu, 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 eu Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É sessão da tarde E eu falo pra tu Sessão da tarde Filme inédito Varenga morto na lagoa azul Eu mostro agora Então a rima sem pega É antivírus Então, ah, basta merda Que eu vou chegar na truta Agora eu vou chegar Porque a rima mano Eu chego bem na improvisada Já que é antivírus Eu falo que é pra constar Puff As definições de MC Bossa Foram atualizadas E agora, não sei o que Eu estou aqui Eu mostro pra você E então agora é disciplina Porque agora eu mostro Eu estou no free Já que é computador Eu estou te mandando Torrente de rima Uoooooooooo Terceroo 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 Botar com essa família Eu quero ver Eu quero ver Sangue Lembro da matemática, na improvisação Cê pode correr, mas cê nunca será função Faço a rir então, é com habilidade Já que é função em matemática, eu que sou o conjunto verdade Rap, cê nunca vai obter, lógico que eu sou função Eu sou racional junto com o Dexter Falou, aqui cê é fraco, eu bem chegado Você é, pensei hoje, você vai ser formatado Trazendo a rima agora eu que esbanjo Falou de Dexter, é o julgamento, eu que sou seu oitavo anjo Faço a função na cena, eu bem metório É Dexter, faço função lá no laboratório Só que cê é fraco e sempre é mongol Pode ser anjo, não pode vir, caro, porque hoje eu vou ser o sol Falou, aqui você é fraco, nunca sua E hoje o moda vai tomar um banho de lua Não é banho de lua, meu truta Mostro pra você que eu tô nessa labuta Porque eu faço a rima, eu que tô distante Já que é lua, meu talento é crescente e o céu é minguante Ei, ei, pode pá, pode pá Não é minguante, aqui a gente tá na aldeia Que o salve o moda é gordinho e tem a famosa lua cheia Aí, a gente tem que treinar o anexo Enquanto eu faço rima, cê é fraco de mente anoresta Fazer na rua, mano, agora aqui é a prova Eu sou a lua mesmo, essa rima de gordo não é nova Eu faço a rima então, agora aqui eu te furo Porque na lua cê não representa o lado escuro Se é lua nova, eu venho para trilhar Esse aqui é o famoso edge, vai começar a brilhar Aê, moleque, não adianta ser sequela Você é adulto de rima e nunca vai mandar uma ponte bela Barulho pras rimas do Cota! Barulho pras rimas do Varenga! 2x1, Cota! A alma tem som, parabéns aí aos dois Certo, mano? Pesadão!